A rolada dele é mais lisa do que essa aqui é mais... A rolada... Não é bem boa... Isso é bem boa? Ficou boa, não. Isso é a rolada não vou fazer. Olha, gente! Estamos começando aqui. Eu prometi que esse mês ia retornar com o canal e a gente já começou. Isso já é conteúdo, não é não, Johnny? Agora eu estou lembrando que era a música de João do Borro, que o cara chama os amigos para bater uma laje. E quando chegar lá ele vai deitar, assistir. Pô, vocês estão pintando essa porta só assim. Ah, ei, não é não. É o seguinte, a gente está começando, recomeçando o canal do Barra. Eu e o João de Lima começando essa bagaça aqui. Mas a gente vai fazer tanta coisa bacana. Não vai ser só isso, não. É porque falta orçamento. Falta orçamento. Então, aqui a gente mesmo que vai e faz. E é isso aí que vai acontecer agora. Aquilo ali é um chroma, minha gente. Queixo? O que é um chroma? O que é um chroma? Aí daqui a pouco você vai ver. Porque o nosso editor ainda não chegou. Cadê o Odin? Não, não é. Não está pagando a ninguém. Eu quero escolher a hora que vem. É por aí. Está começando o canal do Barra. Xão, meu irmão! O que é um chroma? É por aí. O que é um chroma? O que é um chroma? A polgina é brindinha. Você mesmo pode pegar choque dentro. É. Não está tomado aí? Não passa dentro mesmo não, caralho. Tu é doido. Vamos, pai. Ele encheu o negócio dele. Que cidade de líquido? Depois ele fez essa porra. O que é um chroma? O que é um chroma? O que é um chroma? E aí meu parceiro! Chegou na seta! Vê se tá bom o chroma pra tu usar, velho! Caralho, velho! Dá uma merda, velho! Vai se vir, meu irmão! Vai ter que ser esse mesmo! O computador é muito bom, não? Que conserta remédios? Rapaz! Bora gravar, né? Bora gravar pra ver aí o que dá, né? Mas tá muito ruim! Tá uma merda mesmo! É porque tu não viu os conteúdos aqui! Mas seria bom vocês gravarem isso tudo aqui como making of, vocês pintando... Make of?! Puxa, já tá rolando o programa ali, meu filho! Tá bom, né? Vai! Tá! Ah, então basta! A gente se celebra aí pra fazer uma parada bacana! Pelo menos, dá um material, pelo menos, isso aqui! Então bora, pô! Tu que manda esse negócio aí! Galera, fala merda, mas a gente vai fazer mágica! Só pra essa! Tá fazendo mágica! Foi mágica! Foi mágica! A dona da casa viu um negócio desse! Ela tá trabalhando, pô! Tem que pagar! Tem que pagar editor! Tem que pagar tudo, pô! Deixa ela trabalhar, pô! A gente vai brincando aqui, ela vai trabalhando! Faz academia pra nada, né, meu irmão? Na hora de usar teu corpo! É! Ai! Eu te chamo! Bora! Bora! Encoxa lá, não? Não sei! Diz aí, Woody! Não sabe também! Não sei porra nenhuma disso aqui! Olha aqui, minha gente! A realidade! A realidade é essa aqui, ó! Olha o microfone aqui, ó! Olha! Fita... Como é o nome dessa fita aqui? Silveteiro! Silveteiro! Aqui! A realidade é essa, minha gente! Olha! Tu pensa que aqui é Felipe Neto? Aqui não, papai! Aqui é raiz, porra! Ô, Woody! Eu tô com a camisa verde, gente! Dá pra colocar a bilula do Brennan aqui? Bota aí! Bota aí! Bota aí dentro de só! Aqui! Bota aí! Aí, minha gente! Pra ver que serve o chroma! Vai colocar o que a gente quiser! Bota a bilula do Brennan! Bota outra coisa! É, bota a botada pra baixo! Pode botar cabelo também, né? Ó, cabelo, ó! Cabelo? Mas eu queria aqui! Aqui não dá, né? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Tá começando o Barra News! MC Pipoquinha, que debochou de salário de professores, vem colecionando shows cancelados! E colecionando também muitas polêmicas! Em um dos shows, ela recebeu sexo oral de uma fã! Normal! Normal receber sexo oral de uma fã! Difícil seria ela receber... Tem lá uma prova oral de geografia de química, matemática, aí... MC Pipoquinha fazendo uma prova oral de geografia, aí realmente... Moral com ela é só sexo mesmo! Joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro deverão ser devolvidas à União! A nossa produção fez um levantamento de outros presentes devolvidos por outros presidentes ao longo da história! Lula, por exemplo, em 2010, recebeu 478 mil garrafas de bebidas alcoólicas no mundo todo! E devolveu todas as garrafas! Vazias! A presidenta Dilma Rousseff também recebeu 80 caixas durante seu mandato! 80 caixas para estocar vento! E devolveu as caixas vazias também, né? Mas vazias? Por quê? Como assim? Porque quando abrir a caixa, o vento... A filha da Xuxa, que se chama... Facha! Questionou a mãe sobre uma lenda urbana que teria nascido sem o Toba! Facha! 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 pode ter causado a explosão de um restaurante no Piauí. Mas por quê? Como assim? Um gato? Um gato mesmo? A perícia viu. Olha aqui as imagens. Olha o gato entrando no restaurante aí. Ah, eu pensei que era um gato assim, um homem bonito que entrou e... Eu vi no podcast uma presta dizendo que o gato que ele tinha em casa abria panela de impressão. Foi. Foi o Naldo. O Naldo falou que tinha um gato que abria panela de impressão. Sala de Cinema em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, alaga durante a exibição do Titanic. Ah, calma. Eu não tô focado em outros filmes aí que poderiam também ter essa experiência sensorial, né? Ah, mas tem. Tem o Naldo da Brasileirinha. Tem. Marrone da dupla Bruni. Marrone faz harmonização facial e assusta fãs. Desharmonização facial. Veja se você... Eu diria isso. Porque o que... O que... Veja só! Inclusive, ele alterou, né? Fez uma nova versão do seu sucesso Dormi na Praça. Não sei se o título é esse da música. Dormi na Praça. Pensando nela... Inclusive, tem o violão. Deixa eu imprimir aqui a letra. Imprimei. Não, é essa. Passa aqui, ô, o Diby. Me dá aqui. Em primeira mão, no Barra News. Depois disso aqui, mudou a música. O maior sucesso de Bruno Marrone. Ela ficou mais ou menos assim. Eu assustei os vizinhos Na minha rua Disseram coisa feia Monstro da lua Harmonizei minha cara Pra um galano aparecer Adormeci E acordei no enteiro Meu sonho era ser lindo Deslumbrante E o meu rosto médico arruinou Falou que ia harmonizar Mas como desarmonizar Entrei feinho e saí um horror Não me achava o mais lindo do mundo De costas de frente Olha só, minha gente Eu dormi na maca E acordei uma fera Que desgraça fizeram comigo Minha lata tão renda Parecendo um furico Com hemorroidas Que merda É essa É essa Bravo Tu toca, né, velho? Toca uma pra mim? É absurdo o que acontece no Recife Aí a gente fica imaginando Por quê? Tem um monte de placa lá Tem um monte de placa Tem um sinal de não pode entrar no mar Porque tem risco de ataque de tubarão Eu quero imaginar aqui Como é que as pessoas que entram no mar Entendem as placas? Como é? A nossa produção fez uma simulação, né? Uma dramatização De como é os banhistas lendo a placa Nesse trecho proibido, né? O perfil de cada um Corta pra lá Ih, meu velho O que foi? Olha aí Não dá pra tomar banho não, velho Nada Isso aí é pra surfista Que vai lá pro fundo A gente só vai dar um mergulho mesmo É, velho Deixa pra baixo aí Vai Bora, o tubarão vai pra conta Ih Cheio de tubarão aí, ó Aqui é o tubarão Bora, meu irmão Deixa de frescura, pô Ei, ei, ei Vai pra onde? Tomar um banho, Jacolico, velho Tomar banho? Tomar um banho Leia Aleia Suja Eita Que tubarão Olha o banho Eita, boy Olha Tubarão aqui Rola não Olha o tubarão que tem aqui Isso é uma beta, meu Deixa de tua frescura Nossa, deixa o boy Bora, bora, bora Meu, o jornal de hoje fica por aqui É Fiquem agora com O Diogo Nugeira e Paulo Mirueira Cantando Pé na areia Vamos, amor Vamos curtir Bora sair desse mar Vamos pra onde está fazendo mais calor Pro tubarão não nos achar Vai Agora viver Você e eu Agora eu e você Vamos sair Por pior não acontecer É um perigo essa água Na água pode ser melhor Mas podemos virar presunto Quem? Nós dois Imagina perder a vida Uma perna ou um braço aqui, né? Ou os dois Dois amantes namorando E de repente uma deitada Ai, 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 ai Se não sair logo da água O povo vai ter que catar O quê? Um pé na areia Com uma mãozinha O nosso corpo Sem uma perninha Melhor na areia Recife é louco Não vá para o mar Não vá não Vai! Vida na areia Mas de boinha Chapando um coco Banho de mangueirinha Ficar na areia Não vá para a água Nem para mijar Tá na areia Na naninha Não sei mais Eu tô perdidinha Melhor na areia Recife é louco Não vá para o mar Samba, garoto Samba na gamboa Eu já tô vendo Paola Oliveira Eita A areia Todo respeito Todo respeito, claro Ela tomando banho de mangueira Ele tomando coco E os tubarãozinhos brincando Vou aplaudir, né, minha gente? Nem preste